Vamo lá Tô arrumando outro negócio aqui Já achamos já, estamos indo já, só falta tu Pode ir, pode ir Pode ir, eu quero ver só Já achamos no caminho e te aviso Pô, a partir de agora vocês andam a partir de primeira pessoa, beleza? Tô a primeira pessoa, pode ser? Eu tô a primeira já Onde tá, Ronaldo? Acabei de botar Vamo simbora Acabei de botar Eu posso ir pra direita, Ronaldo? Não, tem um carro aí na sua direita Ai, quase, agora, não tem ninguém? Não, vai Não dá pra enxergar nada Não dá pra ir pra frente Deadpool levou um carro Hã? Deadpool levou um carro Você olha pra trás, não olha? Deixa eu ver aqui Oi Cadê o retrovisor? É mesmo Aperta assim, você olha pra trás Aperta assim, olha pra trás Aperta assim, vamos embora Pode ir pra direita Aperta assim Tá aparecendo um comboio aqui Pô mano, é foda, é foda de fazer curva com isso daqui Curva fechada Olha isso Ai velho, vocês não freiam não Seu porra Tem que começar a gravar isso aqui Tem que frear, viado Ai filho da puta Aperta assim Só carregou todo mundo Quero que isso dane É Ô mano, eu tô fazendo as curvas tudo errada Ó o Ronaldo fazendo curvas Acertou a placa toda Ô o JC tá pelando o carro Deixa o carro em paz Deixa o carro em paz Eu vou virar ele Vou fazer parada de Califórnia aqui Nossa Vou ultrapassar Vou ultrapassar Vou ter marcha Ih não deu Vai caralho, vai 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 Não Vai porra Ô mano Ô da porra Eu tô olhando pra trás Sai dos carros Os caras estão ultrapassando os carros Eu tô olhando pra trás Ô cusão Putz Quase vai te ver ali velho Vai Sai da frente Sai da frente Ó o scope foi pra fora É muito difícil de ônibus Ih Que isso mano Vamo lá A bagunça Vai voar Dá pra ver porra de uma velho Eita burra Valeu Fica agarrado Fudeu Fudeu Coisa lá atrás Eu dei de cara com porra Pô meu ônibus não anda velho Não mas o ônibus não anda O negócio é esse Vai JTC 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 Pou fora para não bater em ninguém Dá a gente cara com pode Ah agora o bando me pegou velocidade Agora Putz eu estava olhando para trás Puta mano Sai da frente Que porra de batido Eita porra Passou um trem aqui no meu lado Vamos te dar uma força vai Tô chegando deadpool Vai Eduardo Vai Eduardo O bagulho não anda velho Parece que que está friando Eu estou te empurrando Eu tô te empurrando Eu estou te empurrando Continua reto Não vira à esquerda Espere eu passar Espere eu passar Vai ó Tá empurrando o Eduardo, se liga, olha eu empurrando, olha eu empurrando o Eduardo Nossa Ele ficou muito rápido, velho Passa logo Tem quilômetros ali Tem milhas Tô com nitro Tô com nitro, calma aí, se liga Dá um drift aí, Scorpion Nossa Nossa Ficou embaixo de mim, eu acho O homem não tem pressão pra fazer Pera aí que eu vou puxar o drift O outro ficou com o olho, velho O outro passando aqui Pera aí que eu vou tirar uma foto Fica apagado aí Ai Recebi um teca aqui atrás Tô chegando Tô chegando Tô chegando Depois você me manda isso aí pra mim postar Vai mano Vai mano Bora Vou rodar no grupo depois Vou rodar no grupo depois Eu não tô no grupo Não tô chegando Andando no barrão com os busão Não foi Não, e aquele dia eu vou ser E aquele dia eu vou ser Fabinho subindo Por que? Por que? Tem uma gangue bem na entrada do túnel Vai de boa Vai de boa Faz a curva de boa Abre a curva Mas cruzando aqui pra trás não? Calma, 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 calma Espera viado, espera Olha isso mano Pô, esse carro aqui é o maior bom na terra velho Pô, esse carro aqui é o maior bom na terra velho Nossa virei Nossa separou igual a bla bla Espera aí Deadpool, vamos junto Deadpool Espera aí carai Eita porra Aqui é ralei de buzum parceiro Pera aí Deadpool É você ou druida? Eu tô lá embaixo, tô aí subindo já Nossa vambora Eu achei que era reto Eu achei que era reto Vai vir? Não, não, não Tem que entrar não Aí vai de boa Vai de boa aí É pior que os caras estão aqui dessa vez Ah não Para, 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 para o carro Para essa merda Já iniciou Fudeu, fudeu Tô chegando Corre daí caralho Caladinho Cadê os caras? Pô, vai explodir o ônibus O cara tá se explodindo Explodiu Explodiu Ué Ronaldo, passa do meu lado Ah quer saber? Vambora Mete para todo mundo Ele explodiu o teu Como é que tu explodiu o teu ônibus? Como é que tu explodiu o teu ônibus? Como é que tu explodiu o teu ônibus Deadpool? Aí eu parei em cima das motos dele Ah ainda tu explodiu das motos né Deixa eu entrar Deixa eu entrar Entra no ônibus aí Ai, ai diabo Cadê? 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 Vambora Oh, você tá dando serviço lá atrás Tô matando o cara Tô atropelando o cara aqui Esse aqui parece o do Ronaldo velho Tô atropelado Tô atropelando o Nidro Tô dando o Nidro Tô dando o Nidro Vai Tô atropelando o Nidro Vai Não, não, não Não, para Para, para Scorpion Ah, porra Meu Deus Ficou escondido Como é que você descobri que era esse meu plano? Ah né É Na hora que eu escutei o gatilho da arma Para o que vai Eduardo Eu preciso de uma ajuda tua aqui Tá não hein Vai Vai Scorpion Como Druid? Ajuda a nós aí O que que você fez aí? Ah, você subiu essa porra lá em cima Porra, bati no tronco aqui Lembra como é que a gente fez o Kalidinho, o Eduardo? Ah, foi com o... Fui gente Não Quando a gente for de ônibus Sim mano, mas a gente tá com isso gente Que buzão não vai Cara, eu tava... só eu e você e Fabinho Os três de ônibus Sim, eu sei Eu vou ter que esperar o Scorpion Que eu fui carregando todo mundo Vai, me ajuda a empurrar essa porra Tem que esperar o Scorpion Que aí eu vou ter que flotar de novo Ué, claro Não dá para carregar todo mundo na verra não rapa Acho que esse clima aguenta Aguenta Tá arrastando ônibus de lado Nossa Vai Vai Nossa, bati aqui na arvore Ah, eu tomei aqui com ônibus aqui Vai Ai não so... acho que foi aqui que não subiu Vai a lua véi Vai a lua, a lua tá iluminando o chão véi Que isso? Que isso? Como assim a lua tá fazendo todo esse clarão véi Parece luz Tá vendo ônibus? Ih véi Aí, agora foi Fala que o Kuruma não aguenta agora Scorpion Ah, não to falando que o Kuruma não aguenta não Tá bom Olha eu te levantando Aham Eu levanto a traseira do buzo Negócio que da outra vez eram 3 ônibus A gente tinha um ônibus que tava carregando todos os outros de dois Olha lá, ficou errado aqui Ah, é o hack né Porra que a gente te empurra Porra que a gente te empurra véi Porra, dá uma ré aí, dá uma ré aí Ai Dá ré aí Scorpion Dá ré aí Scorpion Dá ré aí Scorpion Dá ré aí Scorpion Deixa eu ajudar ele Vou cair, vou cair, vou cair Vou cair, vou cair Vou cair, vou cair Eu vou cair, cuzão Tô segurando Vai não, vai não, vai não Me empurra Porra, foi pulado mesmo Ó Scorpion, me empurra aí Vambora Porra, não fez isso não Não fez isso não Eu cair Ele foi Ele tava lá, não foi junto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tchau, bóris Eu amo o caralho Porra, tá vendo ele? Agora que não tem, não tem como ir com a primeira pessoa Vai Tem que ser com o insulit Vai Com o insulit vai véi Vai que dá sorte Pega esse ônibus fatia aqui Que? Onde eu tô? Pega esse ônibus fatia Eu vim andando Eu não corri Pega esse ônibus fatia aqui Pra quê? O que você tá fazendo, Edward? O que você tá fazendo, Edward? O Eduardo nem tá logo, o Obusson O que você tá fazendo? Olha ele chegando O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você for fazendo? O que eu tô fazendo? Ué, eu tinha esquecido que a bomba tava no carro dele também, velho. Meu Deus. Eu apertei G ali no meu ônibus ali, achei que... Eu me liguei que tinha botado alguma não. Pega fogo em mim. Tá pegando fogo na floresta? Eu tô caindo pra lá! Volta! Não! Ajuda aqui! Socorro! Ai, consegui. Tô vivo. Ô, Duider, me ajuda aí. O Jean tá aqui. Me ajuda aí, caralho. Ué, eu... Eu escuto. Pega fogo! Pega fogo! Cadê você? Cadê você, ô? Bora subir todo mundo lá logo. Porra, foi mal, mano. Eu apertei o botei errado. Ah, claro. Aham. É sério, mano. Eu apertei o botei errado. Ah, pelo menos eu saí daquele buraco ali, né, velho. Cadê uns... Cadê uns 500 mil gigas aqui, já. Ah, não. Não, mano. Soco. Não, velho. Velho, eu quero subir lá em cima. Sai. Eu também quero, velho. Só que o cara não deixa. Subi de a pé, foda-se. Ô, Eduardo. É, então. Isso que eu tô falando. Bora subir. Para, Eduardo. Tem moto lá em cima, eu ouvi dizer. Vou te matar. Você ouviu dizer? Nossa, o boneco não sobe. O boneco não sobe. Sai daqui. Ah, eu vou embora. Ô, Eduardo. Tu me deu um tiro, cuzão? Não, não. Não me mata, pô. Já tá difícil de subir isso aqui. Que isso, cara? Vai ser lá em cima. Ô, Eduardo. Sabe o que acontece? Eu achei que... Eu achei que tu ia, tipo, ajoelhar, tá ligado? Quando eu acertasse tiro na perna. Eu fiz isso pra uma bosta. Eu falei, vai ajoelhar, vai começar a rolar. Pô, vamos subir juntos então, mano. Maratona. Como é que tira a roupa aqui? Maradona? Tô pegando fogo. Maradona? Tô pegando fogo. Pegasus. Maradona. Pegasus me ligando. Vai ser pra aqui. Ah, meu pai deve estar liberado de serviço. Eu liberei o Insurge aqui já. Os dois. Só que eu não vou comprar o... Caraca. O Quesa falou que é 200, não. 200 pra pegar ele sempre. É, é bem baratinho, mano. O outro é melhor. O outro tem por 50 em cima. É 200 mil em cima pra pegar ele sempre. Não, cara. É 200 reais, mano. 200 reais. Não é 200 mil. É 200 reais. É 200 cada vez. É tipo assim. Você compra... Depois que você compra... O Insurgente sem a... Sem a... 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 Ele fica na sua garagem. Você pode personalizar a vontade. Eu quero saber. O outro, cada vez que você precisar... Ligando pra Pegasus... É 200 reais. É... É 200 pilas. É, sei lá. É, sei lá. Não é 1000, não é 1000. Pô, JC, tu quer bugar a velocidade, JC? 1000 é... É tipo assim... Quando você pede pra assistente no... 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 Pra pegar. A cara vai dar o soco. Aham. Tenta daí. Pra ela entregar? Tenta daí. Tenta mais... Mais perto. Peraí. É tipo assim... Ela liga pra Pegasus... Pra pedir o... Tenta daí. Tenta daí. Vai correndo. Vai correndo. Tem que ficar correndo. Dá o soco correndo. Vai correndo. Vai, dá o soco correndo. Ah, eu tô tentando se o meu carinho é burro. Vai lá na minha frente lá então. Vai lá na minha frente que eu vou te mostrar. Peraí. Ai. Meu Deus. Vai lá lá. Vai lá na frente 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 lá. Vai lá. Corre pra lá. Ah, já foi. Já foi. Vambora. Corre pra lá. Vai. Eu tô subindo pulando aqui. Tá de boa. Pulando ele vai mais rápido que correndo pelo menos. Vamos lá. Estamina. Como assim velho? Aquela hora eu fiz... Como que o Scarpa morreu? Tô tentando subir. Viu o velotário que eu peguei? É, mas olha o velotário que eu peguei. 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 Tá red? Aham. Opa. Não, velho. Ah. Porra. Eu ia fazer só pra pegar velocidade. Eu já vinha aqui em cima já. Não, mas eu já vi o mapa que é ali. Aqui, viado. Vem cá, cadê tu? Ah, embaixo aí já. Tá em cima de você. Em cima da casa aqui, pô. Vamo... Vamo saltar na... Na escota aqui de cima? Pegar... Pegar... Vamo pegar... Como é que é o nome? Paraquedas. É, paraquedas. Eu tenho um paraquedas aqui que eu peguei. Vem cá. Eu vou gravar e colocar de... Do trailer do... Do canal. Eu já tô preparado aqui, ó. Na má ideia, não. Não. É aqui em cima. É aqui em cima do... Do coisa aqui. Como que coloca o PZB? Como que coloca o PZB, ô... Eduardo? PZB o quê? Agora eu tô no menu, gente. Coloca o PZB. É, aí não é M. Aperta M. Aperta M. Vai em estilo. Tá, coloca todo mundo. Paraquedas. Coloca todo mundo o PZB aí. Peraí, já vai inventar. É o meu preto. É estilo, né? Olha que fazes mil paraquedas. Onde que é essa porra mesmo? Não, não. Onde é de pô? É daqui. Ah, qual é? É daqui, cara. Vamos daqui. É mais bonito aqui, véi. Tá, tá. Vamos descer lá, ó. E cês sabem que pular daí de paraquedas não presta, né? É, por isso que eu queria pôr tudo daqui. Nossa mãe vai morrer esse lado aqui, né? Por isso que eu queria pôr tudo daqui. Vem, Edward. Desce aí. Como é que eu tô equipado no meu personagem? Mano, eu garanto, véi. Vai ter um que vai chegar nessa quina aqui, ó. E não vai se cortar de vontade de escorregar e cair. Cara, é que é teu escorpião, véi. Isso porque ele tá falando isso que com certeza vai ser ele, né? Ele já tá na ponta. É, por isso que eu já saí de lá. Por isso que eu já saí de lá. Mano, esse ensino é tão perigoso, véi, que eu fico cagando de medo toda hora comigo. Nossa, puta perigo, hein? Morrer, véi. É chato. Parece lá embaixo, né? Nem tem jeito de ficar lá de novo. Não, 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 não! Não, 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 não. Já foi, já. Já foi, já. Peraí que eu já tô voltando. Bate não. Bate não. Está aqui lá de cima da... Que burro! Ah, vai rolando aí. Vai rolando tudo isso aí. Cadê o Ronaldo, véi? Tô chegando aí. É difícil, hein, Ronaldo. É sempre o último. Pô, tô tentando voltar, tô tentando entrar na pista, o personagem não vai. Na hora que tá chegando perto da estrada, ele cai. Eu vou ter que reiniciar aqui. Quê? Vou ter que reiniciar. E o teu gravador não tá funcionando? Não, porque eu tenho que mexer com a internet aqui. Você vai começar ali. Você vai começar ali. Vem cá. Ou, só bem em cima, anda um pouco pro lado. Já viu minha máscara? Ah. Eu acho que não vai dar coisa boa. Não vai dar, véi. Eu não consigo voltar, eu acho. Se eu voltar, eu caio. Volta, eu acho que você consegue. Voltar. Eu acho que não, doido. Ai. Ah não, não vai. Aí, voltou. Deixa eu ir com arma, deixa eu ir com arma Olha a minha cara Tá travando a mira Tá travando a mira, pera aí Brega bombou lá no céu Ai, cuzão Já tô chegando aí já Quase, tá na pontinha do pé Vamos pular Pera aí, tô chegando aí Vai rapidão, vem porra aqui embaixo já eu to vendo ele daqui da pra ver ele com a sniper vou dar um tiro nele vou dar um tiro nele ta doido rapa ai a gente não resiste da pra ver daqui é de repetição essa arma eita vei você vai acertar o cara de verdade mano ai foda a vida do cara o pior é que minha vida já ta quase no fim olha que jeito que eu to vei olha onde vim parar tenta andar pra la vai tenta mirar vai dar um baita de um eco acertar aquele morro la será que vai ser la eu acho que não vamos ver vamos ver uma coisa legal olha aqui ok não eu vou morrer filho da puta não era pra ter caído ai não mas é um filho da mãe eu pensei que ele ia escorregar e cair dai de cima olha onde que eu desci que cabaço como é que eu apertar M paraquedas ah não tem paraquedas fudeu deixa paraquedas ai pra mim eu pensei que o trem ia sair rolando a gente iria poder rir do bagulho esfumaçando descendo a montanha mas não ele não gosta tem que mirar e tocar não só tocar não eu queria que ele caísse no ferro tem um paraquedas ai tem um paraquedas ai tem um aqui aqui ó paraquedas ligado ligado agora vamos embora espera momento de tensão eu vou ter que fazer isso porque o Ronaldo não sabe fazer né o que? andar com a mira para ela para sair no garfim vai agora vai eita sumiu eita consegui calma ai calma ai olha o fumaceiro lá descendo olha o fumaceiro descendo lá tem um molotov aqui nem sabia eita vendo gente derrubando gasolina aqui vai cai vai pokebola não caraca eu ia tirando um bagulho vei que bagulho olha o corpo dele vei olha o corpo dele vei tem um molotov no bagulho no nariz você viu o corpo dele se esborrachando na pedra lá em baixo vei eu fiquei olhando ele cair mano ai ai minha fumaça ainda ta descendo olha lá vai olha que essa granada parar aqui em cima também mas você vai lembrar do mundo e ficou zoeira ficou nada não vou fazer o seguinte saca ela eu vou tentar estourar ela vou ficar cheio olha o corpo ta chegando não não corre rolando caraca cara não foi mole não vou fazer mais isso foi mal ratei não vai fazer isso o cara tava quase chegando de boneco do bt não eu caí eu caí eu tô voltando calma ai para de cair boneco filho da pt caralho mano eu fui olhar pra frente e quase morri aqui agora ganhei um prêmio por um fio ainda eu que parado aqui esperando muita zoeira ficar ai mano olha o escorpion la tudo sensual vem logo rapaz vambora meu deus ah eu to vendo aqui eu to fazendo o ultimo ajuste aqui do paraquedas eu tenho fumaça colorida que nem a roda do meu carro ah aqui la com bagulho colorido mesmo não aqui la é só no judeira independência eu consegui comprar graças a deus ah mas eu comprei um bagulho de fumaça também que quando tu vai com o aviv com coisa sai fumaça mas não sei largar é não pode comprar fumaça é isso ai como la na loja de arma ah mas é isso ai como tu sai bota fumaça nao morri ah sabe e pô ta dificil ai mano mas que caraca cara olha o corpo dele veio borracando na pedra mas o cara voltou la na curva la mano eu fiquei sem paraquedas que raiva ahhh não quase olha o outro trancando aqui Não, não, não pode ter tirado o paraquedas, pô. Ó, 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 ó. Ai, ai, ui, ai, ui. Só eu tenho o espírito de procurar aqui. Depois bora pegar, tipo assim, BMX. Aí eu, tipo, subo no lugar e desafio vocês a subir. Lá na cidade. É que não tem nada pra fazer mesmo. Bora. Caraca, cara. Não, mano, vamos ver isso aqui. Foi porque eu não sei porquê, eu fui trouxe agora de pensar assim. É, ainda bem que ele nasceu ali em cima. Caraca, agora eu fui ver aquela hora que eu pulei lá de cima, velho. Porque eu morri. Eu achei que era um pequenininho. Vamos, Ronaldo. Já volto, peraí. Quem é Alencar, velho? Ah, tá vendo ele. Quem é Alencar? Olha ele, olha ele vindo no morro do vidro de gato. Quem é o Alencar aí? Alencar. Eu também não sei. Alencar. Alencar. E aí? Arruma o microfone aí, doido. Tá meio bugado. Tá baixo? O que que tá acontecendo? Não, tá dando um barulho, tipo, tiii... Vou ter que esperar que ele apareceu. Vem aí, eu não vou. Oi, Jotacê, vamos quebrar as cordas. Ah, claro. Com certeza. Coloca pra ter sensor. Olha o que eu sei fazer, Jotacê. Olha o que eu sei fazer. Tô voltando aí. Tô voltando aí. Tá vendo? Olha o que eu sei fazer. Não faz, não faz. Olha o que eu sei fazer também. Não, não. Véi, jogo fora, viado. Ô, Ronaldo. Os pernos aparecerem paraquedas, pô. Tá ali, ó. Tá aqui no meio, aqui, ó. Aqui no meio. Aham, tá aparecendo. Para, véi. Você vai matar o cara de novo, mano. Tem um ali no meio. Vai, vai, vai. Para de cruzar, gente. Vambora. Vai sair daqui com barba. Ah, peraí. Nós tudo temos barba, né? Tá certo. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu não vou cair. É. Vamos rolar para o careca. Eu saí daí, ô seu maluco. Vamos, viado. Eu vou pousar lá na ponte, véi. Sabe, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ô Boris. Olha aqui. Aqui, ó. Vou pousar lá naquela ponte, lá. Olha aí o rumo do tiro. Tô vendo. Vou pousar lá, véi. Vê de novo. Olha lá. Vou pousar lá. Lá naquela ponte? Aham. Não vai ter ar, nem, fudendo. Eu vou. Eu vou. Duvido. Ô, véi. A bomba não é explodir, não? Explodiu. Eu não tô gostando dessas pirocas voando aqui, véi. Vamos logo, careca. Vamos lá. Vai cair aí. Vai cair. Ih, errei. Vai, corre. Corre, Ronaldo. Eu falei que eu vou pousar na ponte, hein? Já disse. Eu vou lá também, parceiro. Tô tá aí de ti. Desce um pouco mais e... Eu não, filho. Se eu descer mais, não vai? Se brincar, eu passo da ponte. Talvez. Não sei. Deu, Ronaldo. Olha lá. Olha a fumaça. Conhece minha todo mundo. Olha a fumaça. Ah, tá só vermelha, véi. Como é que laga? Eu não trouxe. No meu controle de Xbox é A. Como é que laga, Ronaldo? Não, eu não sei. É X. Pô, apertei. Apertei contra o... No teclado é fixo, eu acho. Aê! Ah, só segurar. Ah, tá. Eu tinha que segurar. Aham, laga na bota, né? Que bosta. Aham. Escruta. Também tinha que ser automático, pô. Pô, pressão, eu tô subindo, véi. Ou o Ronaldo, ele tá descendo. Oi. Não, você subiu. Tô subindo, véi. Pegou com a corrente ascendente. É? Aí eu te pergunto, o que é isso? Eu não sei. Não sei porra nenhuma. Estamos viajando de paraquedas. Só veio o rastro vermelho. Não, tem que ver qual o rastro vermelho que você tá vendo aí. Que é ou é você ou é o Eduardo. Eu sou o azul. Eu sou o vermelho. Eu tô de azulzinho. Então, você e o Eduardo estão iguais. Estão os dois de vermelho. Só que eu tô aqui na preentona, né? Eu sou 10. Bora, eu vou jogar ali. Entra aí, entra aí. Entra aí. Olha o peidinho de vermelho ali, olha. Os peidinhos, olha o Ronaldo. Tô vendo. Aquela grana, umas bolinhas. É narguile. Olha os passarinhos. Cadê o outro, mano? Tá lá embaixo, lá. Olha os vermelhinhos, Ronaldo. Fica apertando aí, ó. Que isso seja o negócio. Já se conta um segundo em cada clique. Traga umas bolinhas pro Ronaldo. Um, dois, três, quatro, cinco bolinhas. Cinco bolinhas. Onde você tá? Bata em cima de mim. Aham. Ainda não cheguei no chão. Vou chegar daqui a pouco. Eu tô vendo. Eu acho que eu passo você tranquilamente. Tranquilamente. Eu tô achando que eu vou cair lá na outra pista. Depois da ponte. Beleza. Cai. Eu tô achando que eu vou cair lá na ponte. Lá na frente. É pra pular na ponte. Pô, velho. Vem cá. Você já pulou de cima dessa ponte aqui. Mergulho? Não. Já. Eu já, velho. É foda. Eu vou até preparar aqui pra pular. Não, mas é... Mas é mergulhar ou tem que abrir o paraquedas? Mergulho. Mergulhar, é pra mergulhar. Tu morre? Não. Olha daí, olha daí as bolinhas. Olha daí as bolinhas, JC. O cara parece que tá peidando, mano. Aí, JC. Onde que eu vou parar? Olha o Boris. Olha o Boris descendo. Uá, que pose, hein? Caralho, que são. Vamos logo, Sport. Onde que eu vou aterrissar, rapaz? Aqui no meio, no meio. Tá prestando atenção. Velho, vai lá na entrada da ponte. Velho, você não deveria ter pegado os paraquedas. E agora, se você der uma barrigada na água, isso não vai ser muito bom. Não, não. Eu vou pegar os paraquedas na hora que eu vou pousar. É só ir tirar, porra. Convidar para ele, já. Não, não. Não, velho. Mas eu tô falando... Por que tu não fala no microfone, cuzão? Por que eu tô falando assim... Não, não, é o druido. Eu convidei já, convidei já. Como é que tu só subiu aqui? O teu bonito não vai lá embaixo só pra fazer isso aí, né? Não. Aí. Ah, cheio. Velho, por que você chegou paraquedas, velho? É pra meio brigar, não. Mas o meu não tá nas costas. Ah, mas não tem essa. Um, dois, três, vi. Aí, viu? Vocês ficam paraquedas, velho. Vocês nem viram a emoção que é essa, porra. Ah, vamos subir lá de novo, velho. Eu moço? Ah, o cara morreu, velho. Deu barrigada, velho. O outro caiu em cima de uma coisa, a aria. Ah, ô. O lance vai subir, é de... Daí não dá, não. Ah, agora o paraquedas ficou comigo. Vai ter que dar um jeito de gastar o paraquedas, velho. Já roubou um carro aí pra nós, velho. Ah, tá subindo aqui, ó. Ué, e esse poster aqui do macaco, velho? Olha aqui, velho. A história é essa, hein. Nossa. Blue Drift. O que é que houve agora com... Ele tá comendo. Pô, deixa eu pegar meu bagulho aí. Nossa, é onde eu vim sair, velho. Caraca, você quer mesmo? O cara do carro, o dono do carro, que é... O carro que o Ronaldo corrompou, quer pegar o carro de volta. Não, ele quer brigar comigo. Não quer nem... Depois não vai nem pegar o carro de volta. Olha, eu passei. Caraca, cara, as barras do Lucas, né? A barra de direção do carro, tá? Vou te levar lá pra baixo agora. Vai, sim. Vai, o carro ficou papel, velho. Você vai entrar de novo ou não? Vai, porra, desce. Vira! Anda, vira! Desce, caralho! Droga, peguei o paraquê, né? Ajuda aqui, JC. Pega esse caminhão aqui. Vai fazer o quê, velho? Vamos derrubar o Ronaldo lá embaixo com esse carrinho. Não dá, velho. É muito louco. Dá sim. Aqui, ó. Pega o caminhão aqui, ó. O cara saiu. Pera aí, já vai. Droga, saí da ponte. Tem dois aqui, Ronaldo. Pega o caminhão aqui. Mas esses caminhões são bons, velho. São fortes e rápidos. Mais um pouquinho. Ajuda aqui, Ronaldo. Levar esse caminhão lá pra baixo. Qual caminhão? Ah! Ah, não! Ali, vai, vai, mais um pouco. Mais um pouco. Ó, merda. Gigante caindo, velho. Aê! Vou derrubar os outros agora. Bônus pra quem mesmo? Quem que derrubou o caminhão? Eita, porra! Quem é que morreu? Eu peguei aqui embaixo. Eu peguei aqui embaixo. Ai. Ai, foi. Caiu mais um! Pô, me pegue aqui embaixo, ô... O que que aconteceu aqui, mano? Tá explodindo tudo. Tô mesmo sem eu. Passei em cima de alguém aí. Aqui atrás, aqui, Ronaldo. Aí, até eu fui! Eu tive um pequeno desastre ali e não deu muito certo. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. A CIDADE NO BRASIL